Tá chegando na hora Tá chegando na hora Tá chegando na hora Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de ser bem Cheguei, tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou ficar Na sua cara vou jogar Vai, vai, eu tô lá Eu tô linda, linda, linda Tá doida pra beijar na boca Linda, linda, linda E solta a cana pra beijar na boca Linda, linda, linda E solta a cana pra beijar na boca Linda, linda, linda E solta aqui eu vou jogar A brinca sua A via do barco grande Com a tesoura você tem Ai, 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 ai Música Não tem nada, não, 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 o que importa é começar Foi no 120, que no 12 é pouco, os calóis vão dominar o mundo Foi no 120, que no 12 é pouco, os calóis vão dominar o mundo Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fa-fa-ra-ra-ra Eu não tomei aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fa-fa-ra-ra-ra-ra Eu não tomei aí, é cada um com seus esquemas Então vem quebra, esprega, é quebra, esprega na vontade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então vem quebra, esprega, é quebra, esprega na vontade Ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente, requebrando, espregando, revolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha, se deixa cair no chão Vai passar mal, tira sua ameixa com meu corpo sensual Minha boca é quem se tem, não tem igual Tá todo carente, não pedindo, informar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua ameixa com meu corpo sensual Minha boca é quem se tem, não tem igual Tá todo carente, não pedindo, informar Vamos cantar, simulam Vou ajudar Venir, vim para buscar o que vim agar Minha vida é felicidade, dígale Que ele está frio o coração Este que já se matou Necesito de amor Pra que gane este dolor O que é isso? O que é isso?